Tchau, 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 tchau Hoje o vídeo tips pastor Boa noite, por favor Eu quero um minutinho da atenção de vocês Eu mandei Vocês aplaudirem A envada de mercenário Tão pensando o que? Que é só comer e beber de graça? Pra faturar esse cachê Vocês vão ter que me apaldir Vamos lá, Gentalha Eu paguei Eu quero ouvir Vamos lá, hein